Fala galera, beleza? canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai estar analisando aí galera essa rodada aí de quinta-feira dia 8 de agosto de 2024 e nessa rodada de quinta-feira eu consegui separar pra vocês 8 jogos e no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto pra vocês, fechou? antes de mais nada aí já deixa o like aqui no vídeo vai estar ajudando bastante aí no conteúdo que eu ofereço pra vocês né no meu serviço aqui diário e também ajuda pra que o youtube entregue esse vídeo pra mais pessoas no youtube tá? então já deixa aquele like aí que é de graça e vocês vão estar me fortalecendo demais e pra você que ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva e ativa o sininho do lado ali pra receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal Bet Green tá show galera? é quero convidar vocês também me seguir lá no instagram tá? lá no instagram sempre tem postado bingo, os bilhetes extra lá nos stories principalmente tá? o meu arroba lá é BetGreenOficialUnderline, tudo junto tá? BetGreenOficialUnderline, vai aparecer o arroba em alguma parte de baixo aqui da tela também é só você me seguir lá e conferir principalmente os stories e também o feed, tá show galera? e pra você que quiser saber maiores informações sobre o grupo VIP é só me chamar lá no whatsapp, o número tá na descrição do vídeo e também vai estar no primeiro comentário fixado, tá? qualquer dúvida, qualquer interesse que você tiver, corre lá e me chama no whatsapp que eu vou responder o mais rápido possível e vamos lá galera, os jogos dessa rodada de quinta-feira a gente vai ter aqui Liga da Conferência, vamos ter Campeonato do Egito, Liga Europa Qualificação, Copa do Brasil, né? o último joguinho aí dessa fase aí das oitavas, né? jogo entre Goiás e São Paulo, vamos ter também aqui Campeonato da Bolívia e Copa das Ligas, América do Norte Central o primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui galera nessa rodada é o jogo aqui da Liga da Conferência, né? qualificação aí, jogo entre Ljubljana, aprendi a falar, tá? Ljubljana contra o time do Cherif Tiraspol, jogo 2 horas da tarde jogo onde o Ljubljana vai estar jogando em casa, né? nesse primeiro jogo o jogo de volta vai ser lá na casa do Cherif, né? nesse primeiro jogo aí acredito que o Ljubljana aí vai tentar fazer um bom resultado, né? especialmente que a equipe vem de uma sequência muito boa, são 5 vitórias seguidas aí, né? nos últimos 5 jogos e o Cherif Tiraspol aí, o visitante, 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos já que confronto direto aqui entre Ljubljana aí e o time do Cherif Tiraspol tem 2 jogos, né? onde teve um empate e uma vitória do Ljubljana então nesse confronto, galera, eu tô bem confiante aí na vitória do time da casa e também no mercado de gols aqui, que tá bem interessante, tá? a primeira opção que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é a dica casa ou empate, né? Ljubljana ou empate e a segunda opção a gente pega aqui mais de um gol e meio na partida possível placar pra esse jogo, vou arriscar 2 a 1 casa agora o próximo jogo aqui, campeonato do Egito a gente vai ter aqui o Smoha contra o Awali jogo 3 horas da tarde o jogo vai ser na casa do Smoha, que vem de uma sequência boa, né? dos últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e 1 derrota mas do outro lado tem o visitante aí, que é líder do campeonato aí, com 78 pontos, né? já tá classificado aí pra Liga dos Campeões da CAF e bem próximo aí de conquistar o título do campeonato do Egito, né? tá com 78 pontos, vem de 5 vitórias seguidas o Smoha, como eu falei aí pra vocês aqui no campeonato do Egito, ele vem de 3 vitórias e 2 derrotas, né? mas se a gente for puxar aqui, teve um amistosozinho, né? onde ele venceu, então por isso que eu falei dos últimos 5 jogos no geral, né? são 4 vitórias e 1 derrota, né? mas no campeonato mesmo, são 3 vitórias e 2 derrotas aí nos últimos 5 jogos a equipe tá em 6º lugar, 48 pontos não vai brigar por mais nada aqui, né? a princípio tem até chance matematicamente aí de conseguir chegar numa terceira posição aí e tentar tirar o Zamalek que atualmente tá aqui, né? mas é complicado porque vai ter pela frente aí o Awali que tá numa sequência muito boa e no confronto direto aqui a gente vê que o Awali tem 2 vitórias o Smoha tem 1 e 2 empates isso nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto então pra gente evitar qualquer tipo de zebra aqui, galera a gente vai pegar o mercado de gols aqui como primeira opção e também vamos ter aí o favoritinho aí do Awali querendo ou não, é grande favorito mesmo fora de casa então a primeira opção pra esse jogo é a dica mais de um Gwayman na partida, né? grande chance aí de bater 2 gols ou mais e a segunda opção a gente pega fora, vence, né? Awali pra vencer esse jogo possível placar, galera? a gente vai pegar aqui 3x1 fora 3x1 pro Awali agora a gente vai aqui pra Liga Europa qualificação, né? vamos ter um bom jogo aqui por sinal, né? o Panathinaikos da Grécia contra o Ajax da Holanda jogo 3 horas da tarde primeiro jogo vai ser na Grécia porém vai ser disputado em um estádio diferente, tá galera? não vai ser no estádio do Panathinaikos não sei se é por conta de gramas se é alguma punição ou coisa assim mas não vai ser disputado exatamente no estádio do Panathinaikos, tá? vai ser no estádio Olímpico de Atenas acredito aí que é um jogo muito bom pra gols, né? nos últimos 5 jogos aí de cada equipe o Panathinaikos vem de 4 vitórias seguidas nos Amistoses, né? e uma derrota 4 vitórias seguidas, né? e o Ajax por sua vez vem de 5 vitórias seguidas, né? uma sequência muito boa aí contando Liga Europa e também Amistoses, né? foram 2 jogos aqui contra o Oswoadina pela Liga Europa Qualificação venceu os 2 e 3 Amistoses aqui onde a equipe também venceu então vem de uma sequência muito boa confronto direto são 4 vitórias do Ajax e 1 vitória do Panathinaikos nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto então acredito que vai ser jogo equilibrado aí e a primeira opção que eu vou deixar pra vocês nesse jogo que eu vou mostrar aqui agora é a dica mais de um gol e meio na partida tá? grande chance aí de bater 2 gols ou mais tranquilo nesse jogo e a segunda opção ambos marcam que também é muito forte, né? o Panathinaikos aí jogando em casa, né? tem chance de marcar gols e o Ajax mesmo fora de casa também tem chance de marcar um gol ou quem sabe até mais possível placar pra esse jogo vou arriscar um empate de 2x2 agora o outro jogo aqui da Liga Europa que eu separei pra vocês é o Braga de Portugal quanto o Cervete da Suíça jogo 4 e meia da tarde primeiro jogo vai ser em Portugal o Braga vai estar jogando em casa e a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos de cada equipe o Braga dos últimos 5 jogos aí incluindo a Amistose e Liga Europa qualificação são 4 vitórias e 1 empate uma sequência muito boa e o Cervete por sua vez 3 vitórias e 2 derrotas aí contando Amistosos e também Campeonato da Suíça onde ele venceu 3 jogos e perdeu 1 que foi na última rodada o Confronto Direto não apareceu pelo menos nenhum jogo aqui no site tá galera? mas eu tô bem confiante aí na vitória do time português o Braga querendo ou não tem uma equipe muito boa e tem tudo aí pra chegar longe nessa Liga Europa quem sabe aí ir pra próxima fase e até mesmo chegar aí em umas semifinais quarto de finais pelo menos então a primeira opção que eu vou deixar pra vocês nesse jogo eu vou mostrar aqui agora é a dica mais de meio gol no primeiro tempo eu acredito que o primeiro tempo vai ser movimentado e vai sair um golzinho pelo menos e a segunda opção Casa vence né querendo ou não o Braga grande favorito pra vencer possível placar pra esse jogo eu vou arriscar 3x1 Casa 3x1 pro Braga agora vamos aqui pros jogos da noite né vamos ter aqui Copa do Brasil oitava de final né o último jogo aí né dessa fase primeiro jogo aí entre Goiás e São Paulo São Paulo venceu jogando em casa por 2x0 então tem a vantagem do empate e até mesmo podendo perder por um gol de diferença que vai estar classificado pras quartas de final o Goiás não tem outra alternativa né jogando em casa aí vai tentar reverter essa situação então tem que sair pro jogo os últimos 5 jogos do Goiás aí até o momento contando Copa do Brasil e Série B são 3 derrotas um empate e uma vitória né uma sequência bem ruim e o São Paulo por sua vez aí contando Copa do Brasil e Brasileirão Série A 2 vitórias 2 empates e uma derrota confronto direto aqui o São Paulo venceu 3 vezes Goiás venceu 1 e teve um empate nos últimos 5 jogos aí desse confronto direto entre Goiás e São Paulo então aqui galera eu particularmente acredito muito aí que o São Paulo tem chance de vencer novamente mesmo jogando fora de casa mas também tem o mercado de gols que é interessante porque o Goiás não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo aí pra tentar reverter esse resultado né então o mercado de gols aqui na minha opinião tem grande valor e a primeira opção que eu vou deixar pra vocês nesse jogo eu vou mostrar aqui agora é a dica mais de um gol e meio na partida né grande chance aí de bater 2 gols ou mais e a segunda opção fora o empate né São Paulo ou empate possível placar pra esse jogo vou arriscar 2x1 fora agora vamos aqui pra Copa das Ligas América do Norte Central vamos ter o Inter Miami contra o Toronto FC né duas equipes que se conhecem bem aí da MLS né jogo que acontece 8h30 da noite jogo muito bom aí pra gente focar no mercado de gols né agora as equipes já se classificaram aí agora é mata-mata né playoffs a gente vai ter aí os 16 avos e nesse jogo aqui eu particularmente acredito no mercado de gols né são duas equipes aí ofensivamente muito boas especialmente o Inter Miami né a gente vai ver os últimos 5 jogos aí do Inter Miami 2 derrotas e 3 vitórias e o Toronto FC por sua vez aí dos últimos 5 jogos 3 vitórias 1 empate e 1 derrota confronto direto aí o Inter Miami costuma levar melhor né são 4 vitórias do Inter Miami e 1 vitória do Toronto FC nos últimos 5 jogos e aqui galera eu particularmente acredito que o mercado de gols vai ser o mais interessante né porque o Toronto FC vem de um bom momento né então mesmo tendo aí esse favoritismo no confronto direto a favor aqui do Inter Miami o mercado de gols eu acredito que seja uma opção mais segura né então a primeira opção para esse jogo que eu vou mostrar para vocês aqui agora é a dica mais de 2 gols e meio na partida né grande chance aí de bater 3 gols ou mais né acredito que vai ser um jogo aberto e a segunda opção casa vence né Inter Miami aqui no caso para vencer possível placar para esse jogo vou arriscar 3x2 Inter Miami agora o nosso próximo jogo aqui campeonato da Bolívia vamos ter aqui o Bolívar contra o George Wilsman jogo que acontece 9 horas da noite jogo vai ser na casa do Bolívar jogo aí válido pela décima rodada e o Bolívar simplesmente líder do campeonato aí com 20 pontos né até o momento 6 vitórias 2 empates e 1 derrota apenas melhor ataque do campeonato aí com 21 gols marcados e 4 gols sofridos tá aqui com saldo de gol positivo 17 né então a campanha é muito boa aí do Bolívar né o George Wilsman por sua vez aí o visitante tá em 5º lugar com 14 pontos 4 vitórias 2 empates 3 derrotas 7 gols marcados 6 gols sofridos tá com saldo de gol aqui 1 é confronto direto entre essas duas equipes galera a gente vai ver aqui que o Bolívar venceu 4 jogos e o George Wilsman venceu apenas 1 né nos últimos 5 jogos aí então o Bolívar vende 4 vitórias seguidas aí nos últimos jogos aí desse confronto direto e eu particularmente tô bem confiante aí que o time da casa vai conseguir essa vitória né então a primeira opção que eu vou deixar aqui pra vocês eu vou mostrar agora é a dica casa vence né Bolívar pra vencer esse jogo e a segunda opção mais de meio gol no primeiro tempo que também é uma opção excelente possível placar pra esse jogo vou arriscar 3x1 casa 3x1 pro Bolívar agora o nosso último jogo aqui galera a gente vai ter o confronto entre duas equipes do México né válido aí pela Copa das Ligas América do Norte Central a gente vai ter o Tigres contra o Pachuca o que acontece 10 horas da noite jogo muito bom pra gols tá o Tigres aí vem de uma sequência excelente né são 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos e o Pachuca por sua vez aí dos últimos 5 jogos 2 derrotas 2 empates e 1 vitória apenas né então vem de uma sequência aí não tão boa né comparado ao seu rival o confronto direto aqui a gente vê que tem o equilíbrio né 2 vitórias do Tigres 2 vitórias do Pachuca e 1 empate né então assim tem um equilíbrio muito grande aí nesse confronto e mesmo eu acreditando aí na vitória do Tigres o mercado de gols aqui acaba sendo mais interessante né galera acaba sendo mais assim seguro vamos dizer então aqui a gente vai ter duas opções eu vou mostrar pra vocês aqui agora a primeira opção a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida né grande chance de bater dois gols ou mais nesse jogo e a segunda opção a gente pega a casa ou empate né ou se você quiser pegar até um odd melhor aí a gente pega a casa vence com empate a nula né no caso Tigres vence com empate a nula possível placar pra esse jogo vou arriscar 2x1 Tigres enfim galera finalizamos aqui nossos palpites pra essa rodada aqui de quinta-feira eu espero que vocês gostem que possam lucrar muito que é o principal né e agora eu vou deixar pra vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada que é esse daqui ó então galera nosso primeiro e único bilhete aqui pra essa rodada de quinta-feira a gente pegou aqui 3 jogos e focado no mercado de gols porque na minha opinião essa quinta-feira aí é o mercado mais seguro né pelo menos pela minha análise o primeiro jogo que a gente pegou aqui do nosso bilhete é o campeonato do Egito jogo entre Esmorra e Awali a gente pegou aqui o mais de um Guaymen na partida segundo jogo o jogo Liga Europa qualificação jogo entre Panath Nikes e Ajax mais de um Guaymen na partida também e o terceiro jogo Copa das Ligas América do Norte Central jogo entre Inter Miami e Toronto FC a gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo no final a gente teve uma odd de 1,96 a gente simulou aqui com 100 reais pra ter um retorno potencial de 196 reais e 97 centavos esse bilhete eu acredito que tem 70 a 75% de chance de bater tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí pra essa quinta-feira enfim galera fechamos aqui mais um vídeo finalizamos aqui um vídeo pra vocês aí espero que tenham gostado dos palpites e do bilhete dessa rodada se você gostou deixa um like no vídeo se inscreva no canal comenta que é muito importante aí seu comentário tá e quem puder dar uma ajuda extra aí compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais grupo de whatsapp convido o pessoal a conhecer o canal Bet Green que eu vou agradecer muito a todos vocês fechou um forte abraço e até o próximo vídeo galera tamo junto valeu valeu fui a e ou a sal Strike e a isso e ou a e e e e e e e